E o Sindicato dos Hospitais apoiam os agricultores em manifestação contra o ICMS. Os profissionais estão combinando um ato em protesto amanhã. Então agora a gente recebe aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin. Doutor, bom dia, bem-vindo e obrigada por falar à Jovem Pan. Bom dia, Oliver. Nós é que agradecemos em nome de toda a opinião pública do setor de saúde e a atenção de vocês. Exatamente, doutor. Então sabemos que representantes dos setores de saúde, além do agronegócio e dos revendedores de automóveis, planejam uma nova manifestação contra o aumento nas alíquotas de ICMS para amanhã, quarta-feira. É uma pauta que se estende já há algumas semanas, desde o início do ano. Então, o que foi negociado até aqui e o que o setor da saúde, o qual o senhor representa, irá pedir amanhã? Bem, na realidade, você bem disse. Essa é uma discussão que já temos aí há mais de 90 dias. Já tivemos com todos os representantes do governo do Estado. Já tivemos com o vice-governador, já tivemos com o secretário da Fazenda, já tivemos com o secretário de Planejamento. Sempre no sentido de apresentar que este não é o momento mais adequado para que se faça um aumento tão abrupto dos produtos de saúde. Só recordando um pouco, já há quase 20 anos, um conjunto grande de produtos na área de saúde, entre eles os catéteres, as próteses, as órteses, aqueles equipamentos que são utilizados para cirurgia cardíaca, para cirurgia ortopédica e medicamentos, como, por exemplo, medicamentos para o tratamento de pacientes oncológicos, pacientes com HIV. esses produtos, em reconhecimento à utilidade deles para a saúde pública e para a saúde individual, já houve um grande acordo nacional, através do CONFAS, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda do Brasil como um todo, dos 26 estados, onde se chegou à conclusão que esses produtos deveriam, como em vários outros países do mundo, na verdade, 86 países do mundo, terem uma alíquota, que seja uma alíquota adequada para esses produtos, que no caso específico foi definido em zero. Quando, então, fomos surpreendidos por essa, eu vou chamar até de aberração, lei legislativa que o governo do estado imputou ao setor de saúde e a outros setores, como você colocou, onde, a partir do começo desse ano, esses produtos que pagavam zero de impostos passam a pagar mais de 18%, porque a gente pode chegar a quase 22% em relação a esses produtos. Ou seja, um momento inadequado para que se faça isso, esses produtos vão majorar o setor de saúde, vão majorar, seja para o setor público, seja para o setor privado, seja para o setor de hemodiálise, seja para aquele setor de atendimento de pacientes oncológicos, ou seja, chega a ser até inacreditável que num momento como esse, que a gente de novo está revivendo as grandes tragédias da pandemia de um ano atrás, a gente seja um setor que é tão amigo do setor público, que tem colaborado tanto com o governo e com a população, receber algo que nesse instante eu só posso dizer para você que é uma punição, seja uma punição, do seu ponto de vista proposital, que a gente não consegue entender, seria menos inteligível ainda, ou seja, por uma falta de atenção do governo do estado, que não teve os devidos cuidados para fazer essas análises, muito menos os nossos deputados da Assembleia Legislativa, que deixaram passar, de novo, repito, uma aberração como essa neste momento. Doutora, a Fazenda Estadual diz que o governo de São Paulo não aumentou o ICMS, apenas aplicou uma revisão linear de 20% em benefícios fiscais. O senhor acabou de trazer aqui para a gente como esse aumento tem impactado de fato o dia a dia, o funcionamento, a saúde econômica dos hospitais, principalmente por estarmos em um momento de pandemia, onde a saúde é o primeiro ponto do qual nós estamos tendo as discussões há um tempo. Então, eu te pergunto, se nós não estivéssemos em pandemia, vocês aguentariam mais um aumento de ICMS? Como que seria? Seria diferente? Na realidade, quando o governo do estado faz esta afirmativa, ele não está levando em consideração aqueles produtos que tinham zero de alíquota. que, de fato, eles disseram que iam fazer uma redução de até 20% das alíquotas, é uma situação correta. Mas aquilo que significa, no caso da saúde, foi de zero a 18% ou 20%. Ou seja, não é uma redução qualquer, é uma redução de um aumento de mais de 1.800%. Ou seja, não faz sentido nenhum em relação ao setor de saúde. E lhe digo mais, em qualquer circunstância, isso seria um aumento de impostos acima do esperado e suportável por qualquer setor. Ou seja, não faz o menor sentido isso que está sendo colocado. É uma tentativa de fazer um discurso genérico, sem levar em consideração as especificidades de cada um dos setores, e principalmente o setor de saúde. O setor de saúde, todos nós sabemos o quanto que as instituições, elas trabalham para a sociedade, elas trabalham para a população. Então, qualquer aumento de alíquota, ele, antes de mais nada, deveria ter sido discutido com os setores. O que não foi, que é o que nos causa a maior espécie. O governo do estado decide, de per si, através de acordos com a Assembleia Legislativa e com sua bancada, e dos seus apoiadores, sem conversar exatamente com os representantes dos setores. Para que houvesse alguns estudos, que houvesse uma apresentação de dados, ou que eles mesmos fizessem esses estudos. Na realidade, não fizeram estudo nenhum. Simplesmente lançaram essas alíquotas lineares, e no caso da saúde, como você viu, saiu de zero para 20%. Quando você sai de algo que é zero e vai para 20%, isso é um aumento descomunal, não é um aumento simples. Não é sair de um e ir para dois, não é sair de 12 e ir para 13, é sair de zero para 20. É algo insuportável em qualquer momento, em qualquer circunstância. Inclusive para as indústrias, que hoje estão aqui no estado de São Paulo, e que já começam a buscar alternativas de levar as suas sedes para fora do estado de São Paulo, os distribuidores para fora do estado de São Paulo, para depois revender para cá, com alíquotas que são alíquotas nesses outros estados, por enquanto ainda, de zero por cento. Não faz sentido nenhum. É uma interpretação equivocada, esta que você recebeu do governo do estado, e nós podemos discutir isso em qualquer instante com eles próprios, mas mais do que isso, é uma tentativa de tampar o sol com a peneira. Ou seja, tem que se olhar o setor de saúde como um setor específico, e um setor que está sofrendo bastante, junto com a população nesse momento. Você sabe, os hospitais de novo estão lotados, as UTIs lotadas, a quantidade de pacientes lotados, e o nosso estado, principalmente São Paulo, é um daqueles onde o nível de casos de Covid está cada vez maior, as atuações e as atividades para diminuir até agora não surtiram efeito. Ou seja, é o pior dos mundos. Um efeito da pandemia, os hospitais lotados, e um aumento de preço. Quem é que suporta isso, principalmente, levando em consideração que quando você atende uma pandemia, também todos aqueles produtos que você usa para o atendimento da pandemia, anestésicos, aqueles materiais de proteção individual que os funcionários têm que utilizar, máscaras, aventais, famosos EPIs, estão nesse instante também, ou desaparecendo do mercado, ou estão com preços abusivos de novo, porque é uma questão de relação de oferta e procura. Então, é uma punição muito grande para o setor de saúde, e a gente espera que ou o governo do estado tenha sensibilidade, que o nosso governador, que fez tanto para a saúde brasileira, através do desenvolvimento da vacina, a Coronavac, não estrague tudo que foi feito e não transforme esta grande vitória que foi conseguida por ele próprio, pelo Butantan e pelo estado de São Paulo, em uma derrota tão grande para o setor de saúde. Não seria razoável. Exatamente, doutor. E amanhã também, vários deputados de diferentes partidos apresentam na Alesp, um projeto para propor a revogação desse artigo que colocou o aumento do ICMS. Qual que é a expectativa sobre a condução dos parlamentares? Os setores têm conversado com o Legislativo, eles estão abertos para o diálogo, para entender tudo isso que o senhor está colocando aqui para a gente? Sim, você falou muito bem. A gente tem que, se não houver nenhum tipo de solução por parte do governo do estado, e aparentemente todas as vezes que fomos conversar eles fizeram ouvidos mocos, o que a gente tenta agora é juntamente com outros setores que estão também profundamente afetados, e você já citou o setor de agricultura, que também é algo que não se entende, o setor de venda de carros usados e vários outros setores, eles todos estão recebendo, vou chamar entre aspas, essa punição num momento absolutamente descabido. Então, o que a gente espera, sim, amanhã, nós vamos fazer uma grande manifestação com tratores, com ambulâncias, no sentido de apresentar e chamar a atenção da opinião pública, para que de alguma forma perceba o quanto essa decisão do governo do estado está inadequada, e ao mesmo tempo vamos tentar sensibilizar um número maior de deputados, nós já temos um número grande de deputados que viram que isso foi um erro, existe um artigo lá que permite, que é o artigo 22, que permite que o governo do estado faça isso de uma forma discricionária, ou seja, a seu bel prazer, então nós vamos tentar, não só os deputados que já estão conosco, que são sensíveis, mas aqueles que mesmo que votaram a favor disso, provavelmente sem analisar, provavelmente de uma forma cega, porque fizeram isso única e exclusivamente atendendo a uma solicitação do governo do estado, que fazem parte da sua bancada de apoio, e que reflitam agora e que mudem de opinião. Mudar de opinião não é falta de caráter, muito pelo contrário, é reconhecer que se cometeu um erro, e esse erro tem que ser sanado, e esperamos que os deputados, já que o governo do estado não consegue, sequer vislumbrar uma possibilidade de solução, que eles pelo menos façam o seu papel, e que cumpram esta missão junto à população do estado de São Paulo como um todo, revogando este artigo que dá este direito ao governador, de novo repito, de fazer algo de uma forma discricionária. Muito bem, o senhor falou da manifestação de amanhã, o ponto de concentração será na Avenida Doutor Gastão Vidigal, em frente à CEA GESP, logo cedinho, então, para onde vai essa caravana, doutor, o Cíndio Rossi estará presente nesse trajeto, como que vocês estão se organizando para participar amanhã da manifestação? Muito bem, Larissa, nós vamos participar desse movimento, junto com os agricultores, porque achamos justo que todos aqueles que de alguma forma se sintam, como se sentem, represados e punidos por esta solicitação, façam as suas críticas, e apresentem para todos esta situação. Vamos, sim, sair desse local e vamos nos dirigirmos à Assembleia Legislativa, onde a gente pretende entregar uma documentação para os deputados, como eu já disse, para que eles, de alguma forma, vejam a possibilidade de rever este artigo que dá este poder ao governador, e mais do que isso, nós estamos, como profissionais da área de saúde, estamos colocando ambulâncias para dar exatamente suporte aos manifestantes, que vai ser, claro, uma manifestação pacífica, vai ser uma manifestação democrática, vai ser uma demonstração, algo que aquilo é que o governo do Estado não fez, que é ser transparente para tomar essas decisões. Então, nós vamos estar lá, vamos fazer, junto com eles, uma manifestação onde, mostrando, inclusive, o nosso bom espírito e a nossa boa-fé, vamos fazer uma revoada de balões brancos, mostrando o nosso sentido de paz, e mais do que isso, o nosso sentido de fazer com que as coisas aconteçam, nesse momento, o que foi melhor para a sociedade. E, claro, que o melhor para a sociedade é que você continue a ter alimentos baratos e ter assistência à saúde sem uma majoração tão absurda quanto essa que a gente já teve a oportunidade de conversar. Muito bem, nós conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin. Doutor, muito obrigada. Obrigado eu, Larissa, e agradeço também em nome de todos aqueles que, de alguma forma, estão inconformados com essa situação. Sim, com certeza estaremos acompanhando. Até mais. Obrigada.